Olá, boa tarde. Vamos começar agora mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. O título geral é Conhecer para Entender e o título dessa série é O Mundo a Partido do Coronavírus. O webinário de hoje vai ser moderado pelo nosso colega Jailson Andrade, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região Nordeste. Olá, boa tarde. Obrigado, professor Luiz, presidente da ADC. É uma honra estar aqui coordenar esse webinário. Vou começar apresentando nossos palestrantes. A primeira é a Giana Sagazio, que é diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, CMI, e responsável pela coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, o MEI. Ela é membro do Conselho Diretor do FNDCT, é membro do Conselho Consultivo da FINEP, membro do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, membro do Comitê Gestor da Sala de Inovação do Ministério da Economia, é membro da Comissão Nacional de Coordenação do Projeto Diálogos pelo Brasil, da Academia Brasileira de Ciências. Antes passou pelo BNBS, Nações Unidas, Fundação Dom Cabral, e Giana possui mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Católica de Brasília, certificada pela University of Pennsylvania em Estratégia e Inovação. O segundo a se manifestar e também debatedor é o professor Carlos Henrique de Brito Cruz. Brito Cruz é engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, mestre doutor em Ciências pelo Instituto de Física Gleb Batain, da Unicamp, é professor titular no Instituto de Física da Unicamp, foi pesquisador visitante no Laboratório de Ótica Quântica da Universidade de Roma, no Laboratório de Pesquisa Pento II da Universidade de Marriquiri, e pesquisador residente no AT&T Bells Lab, em New Jersey. Na Unicamp, Brito Cruz foi diretor do Instituto de Física, foi pró-reitor de pesquisa e reitor de 2002 até 2005. Na FAPESP, foi presidente da Fundação, de 1996 a 2002, e diretor científico, de abril de 2005 até abril desse ano. Brito Cruz é membro da Academia Brasileira de Ciência, é fellow da American Association for Advancement of Science, e recebeu a Ordem do Mérito Científico do Brasil, da França e do Império Britânico. O último, mas não menos importante, painelista e conferencista hoje é o professor José Carlos Costa da Silvia Pinto. José Carlos é engenheiro químico pela Universidade Federal da Bahia, a minha universidade, e professor do Programa de Engenharia Química da COP e UFRJ, desde 1992. Sendo também membro da Academia Brasileira de Ciências, e o Brito Cruz também é membro da nossa academia, e da Academia Nacional de Engenharia. Mais recentemente, José Carlos foi diretor executivo da Fundação Coptec e do Parque Tecnológico da UFRJ, instâncias que atuam na interface entre a universidade e as empresas, com elas, colaboram. O problema que a gente enfrenta aí, e que não foi até hoje tratado, embora tenha sido aventado por alguns, é um problema sobre ambiente da economia brasileira, e não um problema sobre volume de subsídio, ou dinheiro, etc. Eu acho que o dinheiro, o volume de subsídio, etc., tem alguma relevância, mas eles vêm atrás do resultado que se obtém consertando o ambiente. Então, o ambiente, eu acho que se refere, por exemplo, à questão da competição, o grau de competição ao qual as empresas no Brasil são expostas, que é sabidamente pequeno. E um dos drivers de inovação e de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa é competição. Então, eu acho que aí tem um elemento que valeria a pena prestar atenção. E veja, não é que eu estou inventando isso, porque eu sou um neoliberal, não sei o que lá. Isso aí o IED escreveu na carta do IED de 2014, lá que precisava vencer a timidez internacional das empresas brasileiras, precisava expô-las ao mercado, precisava reinserir o Brasil nas cadeias globais de valor, etc. As empresas não vão investir em inovação se elas não tiverem condições para isso. Investimento em inovação é sistêmico, não depende só da vontade das empresas. Nos países desenvolvidos inovadores, existem instrumentos, instrumentos inteligentes que alavancam os investimentos privados. Agora, se a gente não tem um ambiente de negócio favorável, se a gente não tem segurança jurídica, se os juros praticados pelas agências de financiamento se equivalem a juros de mercado, se são requeridas garantias impossíveis para os empresários apresentarem, não vai ter investimento em inovação. E só tem investimento em inovação nos Estados Unidos, na China, na Europa, em Israel e qualquer outro país inovador que a gente cite, porque o Estado é protagonista. Ele cria as políticas públicas e ele instrumentaliza as políticas públicas para, de fato, existir essa interação da sociedade e buscar, então, os resultados que são necessários. Então, falta, Jair, prioridade no país, falta a devida importância para essa área, faltam políticas públicas robustas e de longo prazo e os instrumentos de política. Eu concordaria se fosse para a gente dizer que tem um problema no mundo empresarial brasileiro de aversão ao risco. Mas eu não acho que é cultural. Eu acho que é um problema que existe porque a economia brasileira permite que uma empresa prospere sem correr risco. Isso não é resultado de cultura, isso é resultado das regras da economia brasileira. Então, eu insisto naquele negócio que eu falei antes do ambiente. Se a economia brasileira tivesse mecanismos que premiassem melhor o risco, que obrigassem o risco, em certa medida, no mundo empresarial, a gente teria mais inovação. Então, eu acho que não é um assunto cultural, não é coisa para ensinar na escola, é coisa para mudar no sistema econômico brasileiro. E eu acho que uma dessas mudanças aconteceu. Agora, essa pandemia vai derrubar tudo isso, mas a queda da taxa de juros tirou muitas das possibilidades para empresários ganharem dinheiro sem correr risco. Agora, está quase obrigando que algum grau de risco tem que ser corrido. Então, isso faz aumentar o investimento de venture, faz aumentar o investimento anjo, porque as pessoas procuram um outro lugar para o seu dinheiro ser remunerado. Então, eu acho que é um problema econômico, não é um problema cultural, e é um problema do ambiente e da economia brasileira. O Brasil é uma coisa impressionante, porque não fazer parte do carro de frente, do plano brasileiro, a sustentabilidade, é uma coisa de uma estupidez que é difícil medir, está certo? Acho que não tem, o tamanho do universo não consegue medir essa coisa, porque é o lugar da sustentabilidade e tudo que o Brasil puder fazer para impor condições de sustentabilidade ambiental aos outros países do mundo, especialmente a China, vai ser em benefício do Brasil. É uma coisa que é uma loucura, é difícil compreender. E a gente vê os nossos colegas, às vezes, não vou falar de Brasília, importarem essas coisas. Porque, por exemplo, eu insisto nesse negócio da bioenergia. É uma ideia boa que fizeram aqui no Brasil, que tem muito a acontecer ainda. Aí as pessoas leem três artigos na Economist sobre carro elétrico e falam, não, vamos abandonar isso, agora vamos fazer carro elétrico. E o quê? Para importar a bateria dos Estados Unidos, da China, da Alemanha? Por que o Brasil não vai melhorar a bioenergia para fazer os carros andarem? Ou fazer, gerar eletricidade a partir do etanol numa célula de combustível feita com etanol? Não, é um negócio de ficar mimetizando a Califórnia. É muita limitação. É que quando você conversa com um chinês sobre a infraestrutura de inovação da China, ele não fala sobre o parque tecnológico da Universidade Fulana de Tal. Ele não fala da incubadora do Instituto Fulano de Tal. Ele fala do hub de tecnologia e de inovação de Pequim, da China, da região. Quando a gente olha, por exemplo, o Rio de Janeiro, a concentração de instituições de pesquisa no hub do Rio de Janeiro é imensa. Mas essas instituições não estão trabalhando em rede para o desenvolvimento conjunto de inovação e de apoio de empresas de base tecnológica. As instituições trabalham de maneira, a meu ver, ainda muito isolada. E a gente precisa ter um fio indutor do Estado brasileiro que ponha todo mundo para trabalhar em conserto. porque se cada instituição tiver o seu pequeno projeto, a gente vai ter projetos legais. Mas a gente não vai ter condição de pacificar a formação dessas empresas como a gente precisa no Brasil. Nos Estados Unidos, na China, na Europa, vocês sabem, quem fala de inovação são os líderes dos países. Eles falam da importância de inovação. Esses países todos têm estratégias nacionais de inovação com recursos em volumes crescentes a cada ano e sustentados. e procuramos o tempo todo dialogar com as áreas do governo que podem ajudar nessa agenda e também com o legislativo. Eu diria que o legislativo tem participado muito da MEI e eles podem contribuir muito. A exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, recentemente, quando o presidente norte-americano quis reduzir o orçamento de pesquisa e desenvolvimento do país e o Congresso falou que não, ia aumentar. Então, o que a gente procura é exatamente buscar os setores e criar uma convergência para criar esse entendimento na sociedade de que ciência, tecnologia e inovação é o futuro do Brasil e que, sem isso, não teremos um futuro do país. E nós temos um dever que é de massificação. Eu, por exemplo, não estou tão convencido que todo jovem brasileiro, nesse período, está convencido da importância da ciência e tecnologia. a gente vê extratos da juventude brasileira que estão submetidas a condições de ensino e de aprendizado que não necessariamente espelham a valorização desse conhecimento formal vindo da ciência e tecnologia no país. Eu acho que a gente tem um trabalho de uma geração, de um plano de Estado. E a gente tem que mirar, não é só na universidade, no garoto que já está chegando, que via de regra, por história, na média, passou por bons colégios e teve boas formações e foi exposto a um tipo de ensino que favorece e estimula esse tipo de atividade. Eu acho que a gente tem que ir mais fundo. A gente tem que se perguntar como que a gente traz o menino que está começando lá na primeira série, no colégio público, onde estão quase 90% das matrículas no ensino fundamental brasileiro. E esse desafio é um desafio de uma geração, porque a gente tem que convencer os professores de que essa formação é relevante, essa mensagem tem que chegar a esses jovens brasileiros desde muito cedo. Eu não tenho convencimento de que essa mensagem está chegando. Eu tenho a impressão de que nós falamos com uma parte da população brasileira e da sociedade brasileira. Talvez nem a parte majoritária, talvez até a parte minoritária da população brasileira, que eu entendo que é um desafio que a universidade pública, hoje, tem que encarar. Eu só queria, como professor, ratificar uma posição que a minha está aí, como se diz, impermeada na alma. Eu acho que boa parte dos nossos problemas começam na educação. A educação é a raiz. A educação é o principal depetor do nosso país e a educação em todos os dias. Então, precisamos e continuamos precisando, Luiz, de uma revolução na educação, porque sem a educação não tem ciência, não tem tecnologia e não tem inovação. E, realmente, é uma área em que nós estamos muito atrasados, especialmente quando a gente vê o que acontece em outros países. A China já está avançando nisso, países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, estão com uma educação fundamental já muito diferente da nossa, com mais ciência e ciência tipo mão na massa, incentivando perguntas, a curiosidade dos estudantes. E nós estamos ainda muito atrasados. Aliás, estamos bem atrás disso, porque o nosso ensino fundamental realmente não faz o que em outros países ele tem que fazer, que é apagar a diferença, ou pelo menos reduzir a diferença entre os estudantes, resultante do berço em que nasceram. Aqui, pelo contrário, reforça. A escola fundamental para estudantes que vêm de famílias com menor poder aquisitivo é, certamente, pior que a escola que atinge estudantes que vêm de famílias com melhor poder aquisitivo. E aí E aí Obrigado.